Música Bora, japatirico... någon Allen Bora, japatirico Faça a pegada direita, já do atirinho. Bora! Faça igual você faz com os meninos. Bora! Balança ela! Bati! Bati! Troca as pegadas de novo. Troca as pegadas. Bati! Bora! 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 Não quer levantar a cabeça aqui. Não quer levantar a cabeça. Bati! Pegou, pegou. Bati! Para o Jagotinho de Quartate. O Jagotinho de Quartate. Bati, colocando a mão dela e batou. Isso. Vai, bota. Isso. Tem que encher dar ela, Jagotinho. Opa! Sou do cavaleiro! Boca! 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 Vai, valeu! Isso! Bora, vai! Bora! 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 Tem que apertar ela, Jagatini! Bora! Não aceita não, Jagatini! Não aceita não! Isso! Bora! Bora aí, Jagatini! Tem que derrubar, não tá aí! Bora! Ferreira! Oh! Uh! 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 E aí? É,otsa! Uh! Obrigado.